Primeiro a gente vai comentar sobre as vantagens de estudar para a área policial, vantagens de se preparar para esses concursos, com esse foco. Então vamos lá. Como vantagens de estudar para a área policial, que eu trago aqui para vocês, primeiramente, eu creio que a principal vantagem é a quantidade de vagas no edital. Voltando aqui para mim. Os concursos da área policial são excelentes, porque se vocês observarem, a maioria deles abre uma grande quantidade de vagas. A exemplo, nós já tivemos concurso da PRF com mil vagas, inclusive chamando mais candidatos depois. Concursos da Polícia Federal com 600 vagas, 500 vagas, 400 vagas. Então são concursos que costumam nomear muitos aprovados. É por isso que eu trouxe aqui como a principal vantagem. Quando eu iniciei os meus estudos para concurso, eu escolhi justamente como foco a área policial. Eu acreditava que seria mais tranquilo de eu conseguir a minha aprovação estudando para essa área. E também eu tinha uma certa afinidade, como eu falei, eu fui militar de aeronáutica, eu sou formado em educação física, em pedagogia, então eu já me interessava ali pela área policial. Por isso eu escolhi essa área como foco. Além disso, a gente vai ver mais aqui à frente, que além da quantidade de vagas, tem as outras etapas também do concurso, que elas fazem com que você consiga melhorar a sua classificação. E aí as suas chances de ser nomeado, de aprovado, elas aumentam. Então, seguindo aqui no nosso slide, uma segunda vantagem é de se estudar para os concursos da área policial. É a questão das diferentes etapas. Eu comentei com vocês que elas vão interferir ali também na classificação. Você consegue melhorar a sua classificação ao longo das etapas do concurso. E aí as chances aumentam. Seguindo aqui nas nossas vantagens de estudar para a área policial, de se preparar para essa área, tem a questão das matérias em comum. Daqui a pouco, voltando aqui para mim, eu vou mostrar para vocês no planejamento, matérias em comum de vários concursos da área policial. Então, por que isso é uma vantagem? Porque ao se preparar para um determinado concurso da área policial, essa preparação vai te capacitar também a fazer outras provas que vierem na sequência ou que vierem antes, inclusive. E aí é importante aproveitar as oportunidades que surgirem. Eu vou comentar com vocês. Não é que vocês vão ficar fazendo todos os concursos, perdendo o foco, mas para a área policial você consegue sim aproveitar aquela preparação básica, naquelas matérias em comum. E você aumenta também as suas chances e oportunidades de provas e concursos para poder fazer. Então, por isso que é uma ótima vantagem também de estudar para a área policial. Voltando aqui para o slide, uma outra vantagem que eu trago aqui para vocês, a questão do trabalho por escala. Isso aqui é interessante, voltando para mim. No trabalho da área policial, você tem a oportunidade de poder trabalhar por escala. Então, tem algumas carreiras que trabalham naquela escala 24 por 72. Você trabalha um dia folga 3. Então, isso é muito bom, porque naqueles dias de folga você consegue aproveitar para descansar, aproveitar para poder estudar para outra prova, caso você tenha interesse, continuar seus estudos para concurso. Você também consegue dedicar esse tempo a um outro projeto, caso você tenha, ou até mesmo ficar com a sua família, poder aproveitar a vida, ter mais qualidade de vida. Então, por isso que eu trago aqui como vantagem essa questão do trabalho por escala. É muito bom poder ter essa flexibilidade na jornada de trabalho. Voltando aqui para o slide. Eu trago outra vantagem também, que é a questão do trabalho dinâmico. O que seria isso? Voltando aqui para mim. O trabalho da área policial, a maioria dos cargos, você tem um trabalho mais dinâmico. Você não fica, por exemplo, o dia todo dentro de uma sala, sentado numa mesa. A maioria dos cargos, você tem aquela rotina, não tem uma rotina específica. Você sai para fazer uma missão, você às vezes tem uma viagem. Isso é uma vantagem também, isso é algo bom. Muitas pessoas gostam desse trabalho mais dinâmico e talvez por isso acabem escolhendo a área policial. Mas se você, de repente, gosta de um trabalho mais administrativo, não tem interesse tanto nessa questão de um trabalho dinâmico, não tem problema. Tem também a opção, você consegue cargos, por exemplo, como o escrivão. É um cargo que você vai ficar mais ali na delegacia, no cartório, responsável pelos inquéritos, toda aquela parte administrativa do trabalho policial. E com isso, você que gosta da área administrativa, vai ter também um espaço aí dentro das carreiras policiais. E sabendo que, mesmo assim, você também tem a opção de, de repente, ir para alguma missão, participar de alguma operação, alguma viagem. E aí também é mais um atrativo aí para a área policial, tá?